Eu destruí a minha vida Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida Agora eu estou chorando Tudo que eu construí está desmoronando Deus, eu não sei como sair Eu não sei como levantar daqui Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus me ajuda a me levantar Eu destruí a minha vida Mergulhei fundo nas drogas, também na bebida Agora eu estou chorando Tudo que eu construí está desmoronando Deus, eu não sei como sair Eu não sei como levantar daqui Eu já tentei fraco, não consegui resistir Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Eu quero ter de volta a minha vida Eu quero ter de volta o meu lar Eu quero ter de volta o meu lugar Meu Deus me ajuda a me levantar Eu quero ter de volta o meu lugar